Não... Não estou... Ninguém a morrer... Que業 da vergonha do roi. Não tenho... Isso, Kiko... E eu estou... O que você está fazendo? Esse é... É a superação de sua irmã e da Tatezou. A sua irmã é que a Kiko estava em desenvolvendo um irmão... Tchau, tchau. Mas... Tchau, tchau. O que é que o inimigo era o Kiku? O que é que está acontecendo agora em Spelvia? Eu acho que eles estavam perseguindo os soldados. Eu não sei. Mais uma coisa que eu não sei. O que é que? Quando a pesquisa foi atacada, o Kiku era semelhante. O que é que você pode fazer com o pai? Não tem nada de mim. O que é isso? O pai do Tora ainda está vivendo. É isso mesmo. Eu tenho certeza de que eles estão pegando eles. Eles estão indo! O que é isso? O que é isso? Então, você está fazendo um crime de um crime de um crime? Você está fazendo um crime de um crime de um crime... Eu não sou! Coisa de um crime... ... Você está fazendo... ... effortosos escutando o brinquedo para que você faça... Agora eu vou chegar... E assim... Eu vou fazer uma coisa mais boa... E você vai estar fazendo... Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. O que é o que é isso? Hurry, sai! C2 F1 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 A F1 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 F2 F1 Amazim O que é isso? A CIDADE NO BRASIL a Mera-sama, o seu destino! Você é o seu destino? E aí! Aperar o seu destino, não é? Bem, você está bem! Você vai ter o seu destino? Você não tem razão de você. Não tem nada de ter que fazer. O que é isso? Você... Acho que é um avaltea-lizão de trânsito. Meref, por favor, me dê o seu dedo. O que é que os inimigos nos atacaram? Não há esses inimigos? É isso aí. Mas... ...dia... Então... ...dia que os soldados foram contra os braços que estão lá no lugar. Mas... Eu acho que é diferente. Você viu isso? Eu não lembro de ver isso. Eu não lembro de ter que ver isso. Eu lembro de ter que ver isso. Eu não lembro de ter que me lembrar. Eu não lembro de ter que me lembrar. Eu não lembro de ter que ver isso. Eu não tenho nada que fazer, mas eu não posso fazer isso. Ah, você viu o que aconteceu com a munição de Eu vou te agradecer de um desprezado para a luta de uma luta. Não, não é. Não tem nenhum problema. Se não derrubar, se derrubar... O que é que você quer dizer? Não há nada. Não há nada. Não posso me enxergar! Eu vou me enxergar um pouco de um ano de um ano de um tempo! Seu pai, não tem medo. Bem, eu vou fazer o meu próprio nome. Por isso, vocês têm uma relação entre vocês e os inimigos. Eu vou me perguntar. Entendido? Aqui é uma vez que eu quero ir com o chão. Chão chão? Sim. Nós estamos pegando aquele brilhante de quem está dentro do seu corpo. Então, o que faz isso? É importante ter que ver se contra-se o que é que se torne ao esconder. Acho que é uma situação certa. Acho que é assim... Não é possível ter um direito de te против. Não há poder para o torno do que tiver. Não há poder do que seja tão forte. Não, não é. Se ela fornita, eu não posso fazer isso. Se você fornita, eu não posso fazer isso. Se você fornita aqui, eu não posso fazer isso. Se você fornita até o Senhor, é muito legal. Eu acho que você esqueceu de me esquecer, mas... Eu já fiz algumas vezes. Eu acho que é muito bom. É isso aí. O que é isso agora? Tudo bem, todos? Claro, eu não gosto de voltar ao inimigo. Entendi. Então, nós somos todos os inimigos. Eu vou voltar para o final. Se tivermos uma nova informação, deixe-me um passo. Eu vou te ensinar a luta para o final. Entendi. Eu acho que é o final. Eu vou te dar um pouco de um pouco mais importante. Eu vou te dar um pouco mais fácil. Eu vou te dar um pouco mais fácil. O que é que você não está com essa? É que você não está com essa. Não é verdade, não é verdade. Mas, você não está com essa força. Não tem mais importância. Você está com a sua vida? É isso mesmo. E... O que é que você está com essa? É isso mesmo? Se você é um jovem, eu acho que você não pode ver o que você pode ver.